Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à colação de grau do Instituto de Biosciências. Eu anuncio a presença do professor, senhor diretor, Marcos Silveira Buqueridi, do presidente da comissão de graduação, professor Paulo Taquelsano, da coordenadora da comissão de licenciatura, professora Suzana Ursi. Eu sou assistente acadêmico do Instituto, o Maíra Guilherme Tizofilho, e registro também a participação do chefe do serviço de graduação, o Fábio de Moura Silvia, e do técnico de produção visual, Rafael Barros de Oliveira e Silva, sem o qual, sem a participação dos dois, não seria possível a realização dessa cerimônia. Então, agora, nós passaremos inicialmente à execução do Hino Nacional Brasileiro. Hino Nacional Brasileiro 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 cada vez mais sobre a vida e ajudar o nosso país, ajudar o nosso planeta. Então, eu dou as boas-vindas a todas e passo agora, então, de volta a palavra ao mestre de cerimônias para dar continuidade à cerimônia. Eu passo a palavra ao senhor presidente da comissão de graduação, professor Paulo Taquilçano. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde ao senhor diretor, Suzana, minha colega. Pessoal, é uma honra falar em nome dos professores e das professoras de vocês, que ao longo desses anos colaboraram com a formação de vocês. Essa que termina hoje, que começa hoje, né? Na verdade, a gente termina o processo de formação formal de vocês e começa a formação profissional aí já na vida, né? No chão das escolas, na bancada dos laboratórios, nas florestas, nas cidades, em todos os lugares onde vocês vão trabalhar. Então, queria dizer que é um momento de muita alegria para a gente ver o produto desses esforços somados, nossos, do IB, de vocês, principalmente de vocês, né? Das famílias de vocês que acreditaram também, que se concretiza nesses olhos brilhantes que a gente vê aqui pela tela, nessa sensação de último e primeiro dia da vida de vocês, né? Então, queria agradecer muito pela oportunidade de termos sido professores e professoras de vocês, pela oportunidade de termos participado desse processo de formação e queremos desejar a todos sucesso, muito sucesso. Vocês, sem dúvida, estão, estiveram no melhor curso de ciências biológicas desse país. A gente quer que vocês, mais do que um motivo de orgulho, seja também um motivo de responsabilidade, né? Agora é o momento de a gente devolver para essa sociedade que nos financiou, para essa sociedade que apostou em nós, que investiu em nós aquilo que vocês receberam. E a melhor forma de fazer isso é sendo os melhores biólogos e biólogas que vocês são capazes, né? Qualquer que seja a forma de atuação de vocês. Então, a gente deseja muito sucesso. O sucesso de vocês é o sucesso da ciência nesse país, é o sucesso de pessoas que acreditam que investir na vida e no seu conhecimento é ainda o melhor investimento, né? E a gente deseja que vocês brilhem muito. Na verdade, a gente quer dizer que as portas da casa estão sempre abertas. Vocês saem, mas vocês têm aqui as suas raízes. Então, é muito reconfortante, muito gostoso vocês saberem que vocês fazem parte dessa comunidade IB, na qual vocês passaram anos aí das suas vidas. Agora vocês partem para outros caminhos, mas vocês têm aqui também sua guarida, sua casa, seu aconchego, seu acolhimento. Então, agora, na condição de colegas, não mais de professores e alunos, vocês contem conosco sempre que precisarem. Tenham dúvida, não tenham dúvida de que nós vamos estar sempre nas primeiras fileiras, aplaudindo qualquer sucesso da vida profissional de vocês. E vamos também estar aqui esperando para dar colo, dar ombro, caso a vida passe alguma rasteira, vocês tenham algum escorregão. Então, estamos aqui para isso, né? Professor é professor sempre. Então, muito obrigado de novo, desejamos muito sucesso e brilhem, né? A gente manda aí vocês agora para o mundo, como biólogas e biólogos, que a gente tem certeza os melhores que a gente é capaz de formar nesse país. Obrigado pela generosidade, obrigado pela paciência, obrigado pelos aprendizados e sejam felizes. É para isso que vocês estão aqui, ok? Obrigado. Maíra. Eu passo a palavra à coordenadora da comissão de licenciatura, professora Suzana Ursi. Olá, queridas e queridos estudantes, meus colegas, Marcos, Paulo, Fábio, que está aqui com a gente, Rafael, o Maíra, é uma alegria estar aqui com vocês, nesse dia que é um dia de grande celebração, né? Para vocês, para os pais de vocês, para todos os familiares. A gente sabe que é aí uma trajetória conjunta, né? E como o Paulo já bem falou, a gente se sente honrado de fazer parte, pelo menos de um pedacinho da história de vocês, mas a gente sabe que, com certeza, é um pedaço muito marcante, sabemos por experiência própria, né? Alguns, muitos anos atrás, a gente estava aí no mesmo lugar, fazendo nossa colação de grau, também com muitas esperanças, muitas aflições também sobre como ia ser o futuro, né? Então, a gente entende muito bem, acolhe isso, mas vocês podem ter certeza que vocês foram muito bem formados, né? Todos vocês têm grandes possibilidades aí, como o Marcos também falou, atuamos numa área que não é simples, mas que é central, aí, para tantos aspectos da nossa sociedade, né? Falando um pouquinho especialmente daqueles que vão atuar na área de ensino, como professores, mas não só, né? Como educadores de espaços não formais, como divulgadores científicos, temos todos aí um papel fundamental, né? Ao combate das notícias falsas, a ampliar os horizontes aí da nossa população, ampliar os conhecimentos, e eu tenho certeza que vocês vão fazer isso muito bem, estaremos sempre aqui por vocês e com vocês, né? Com certeza quem passa aqui no IB, guarda o IB como um verdadeiro segundo lar, né? Um lugar que vocês tiveram aí tantas experiências, eu acho que essas turmas que passaram aí pela finalização do seu curso, nessa situação de pandemia, né? Tem aí, merecem o nosso parabéns extra, porque a gente sabe que não foi difícil, vocês aprenderam muito com a experiência, nós também, e a gente tem certeza que, aí, em algum momento, esperamos que o mais brevemente possível, vocês vão poder voltar, e a gente vai poder se abraçar, e ter mais umas palavras aí presencialmente, né? Por enquanto não está dando, mas certamente o evento de hoje é tão importante, tão especial quanto se fosse presencialmente. A gente deseja tudo de bom para vocês, também em nome de todos os professores da licenciatura, e do IB, e das outras unidades, né? Da Faculdade de Educação, que também participa aqui com a gente, da formação de vocês, a gente deseja muito sucesso, muita alegria, e, realmente, quando as coisas estiverem difíceis, a gente continua aqui, tá bom? Um beijo enorme a todos, e parabéns para vocês. Obrigada. O Maíra? Convido agora o formando Matheus Tribes Tirico, para fazer o juramento dos bachareis, representando a todos. Olá, boa tarde. Vamos lá, então. Juro, pela minha fé e pela minha honra, e de acordo com os princípios éticos do biólogo, exercer as minhas atividades profissionais, com honestidade, em defesa da vida, estimulando o desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico, com justiça e paz. Faço a palavra ao senhor diretor. Para os bachareis, então, eu, professor doutor Marcos Silveira Buqueride, diretor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, usando as atribuições que me conferem a legislação em vigor, confiro-vos o grau de bacharel a que fazeis juros. Parabéns. Convido agora a formanda Caroline Garcia Schiavo para fazer o juramento dos licenciados, representando a todos. Boa tarde a todas e a todos. Ao receber o grau que me confere a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, prometo dedicar-me, com toda a probidade, ao campo de ensino e da pesquisa, à procura e à transmissão da verdade, e trabalhar na medida de minhas forças pelo progresso da cultura no Brasil. Assim prometo. Passo a palavra ao senhor diretor. Eu, professor doutor Marcos Silveira Buccheridi, diretor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, usando das atribuições que me concede a legislação em vigor, confiro-vos o grau de licenciado a que fazeis juros. Parabéns a todos os licenciados. Passaremos agora à recitação dos formatos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. humanas, aprendeu vários aspectos relacionados às ciências humanas. E tudo isso, a gente vê que os países, os lugares do mundo onde houve maior desenvolvimento, são os lugares que desenvolveram a ciência. São aqueles lugares onde a gente tem os menores índices de doenças, onde a gente tem os índices mais altos de felicidade, seja ela definida da forma que quiser, não precisa ser dinheiro, a felicidade pode vir de várias maneiras, mas isso vem, e eu gostaria que fosse a minha mensagem principal, isso vem com algo que a gente chama de democracia. É a democracia que possibilita tudo isso. É o dissenso, é a possibilidade de discordar, é a possibilidade de enxergar aquilo de um ângulo diferente e de propor novas ideias e de mudar o rumo das coisas. Então, é aí que se encontra a liderança. É essa capacidade, é essa possibilidade que só a democracia propicia, que faz com que o mundo seja menos desigual, falta muito para nós aqui no Brasil, infelizmente, mas o mundo em si se tornou muito menos desigual, muito menos violento, a partir do momento em que o mundo descobriu a forma de viver, de conviver e aplicar a ciência e a tecnologia. Obviamente, em algumas vezes, em alguns episódios, essa mesma tecnologia pode ser mal utilizada e trazer mortes e desastres. A gente sabe disso também, e isso faz parte desse licença. Mas, mais do que qualquer outra coisa, eu queria dizer para vocês que vocês saindo daqui hoje, com esse grau, vocês se tornam guardiões da democracia. Vocês passam a ser como nós aqui na universidade, e isso não é porque a universidade é de esquerda, como se disse, mas sim porque a universidade possibilita enxergar a complexidade nas suas várias áreas. E eu espero que essa oportunidade que vocês tiveram de conviver aqui, entre vocês mesmos, de conviverem como alunos e de conviverem com os professores, e num ambiente onde a ciência é a visão principal, por onde nós enxergamos o mundo, tenha aberto um caminho para que vocês se tornem pessoas que vão ser esses guardiões de um sistema que, até agora, pode ser que existam outros melhores, talvez algum de vocês, inclusive, venha descobrir um sistema melhor de governo do que a democracia. Espero que sim, porque a própria democracia diz isso, porque a gente pode discordar dela própria, mas, até agora, é o melhor sistema que nós temos. Então, eu exorto a todos vocês que usem os conhecimentos de vocês para manter a liberdade e a capacidade de crítica, que é o que nós melhor aprendemos até agora. E lembrar vocês que vocês podem participar da sociedade, assim como muitos uspianos, se nós formos contar, se nós formos assistir televisão, nós vamos ver a USP falando o tempo todo, né, através dos seus professores, nós vamos ver deputados da USP, vereadores da USP, governadores da USP, presidentes da república que vieram da USP, né, nós vamos ver a USP na ONU, nós vamos ver a USP no mundo inteiro, nós vamos ver professores que são de outras universidades no exterior que vieram daqui de onde vocês estão saindo. Vários, que vocês talvez nem saibam, mas vários desses que aparecem e que a gente vê nos jornais e na televisão, que são professores de universidades americanas ou europeias, muitos, né, vieram daqui e saíram desse mesmo lugar de onde vocês saíram. Então, a mensagem é que, sim, vocês podem e podem tudo, podem pensar em tudo, podem empreender, podem trabalhar para o governo, o importante é que a gente mantenha essa nossa visão, que é a visão da possibilidade de crítica, da possibilidade de discordar e da possibilidade de avançar e de melhorar as coisas no mundo. Com isso, eu encerro a sessão e eu gostaria que todos abrissem os seus microfones e eu gostaria de ouvir aqui, que todos nós ouvíssemos uma salva de paus para todos os nossos alunos. para o professor. Tem dia a todos que empatarem aqui, ganham um abraço. Alguns têm a obrigação aí, o Henrique, a Júlia, tem a obrigação de passar por aqui, como biólogos agora. Abraços a todos vocês e muita, muita sorte. Vinícius também, Vinícius também tem que passar.